Olá, eu sou o professor Ivan Claudio Guedes, seja muito bem-vindo ao meu canal e seja bem-vindo ao plantão de dúvidas. Aqui eu estou tirando todas as suas dúvidas durante esse período de coronavírus, durante esse período de distanciamento social. Eu estou fazendo uso do meu canal para tirar todas as suas dúvidas sobre o TCC. Tudo bem? É a primeira vez que você me vê aqui? Então não se esqueça de se inscrever no canal, ativar as notificações para não perder nenhum vídeo e é claro, role aqui para baixo porque tem vários outros vídeos que sem dúvida vai ajudar você a fazer um TCC com muita qualidade. E a dúvida que eu vou trazer agora, ela vem da Vera. Muito bem, Vera. Vera diz o seguinte, professor, excelentes dicas e orientações, muito obrigado. Minha dúvida é, como devo proceder para iniciar a escrever? Devo ler alguns artigos que falam sobre a dislexia, que é o meu tema. O título é, como se dá a aquisição da leitura em pessoas adultas e disléxicas? Então o que que eu vou fazer? Eu vou primeiro vou copiar aqui para eu poder organizar algumas coisas. Bom, eu não tenho contato com o seu projeto de pesquisa, então eu não sei exatamente o que você colocou no seu projeto de pesquisa, mas eu imagino que o seu primeiro o seu primeiro título deve ser sobre você vai explicar a questão da dislexia. Dislexia em pessoas adultas. Outra coisa, essas pessoas já são alfabetizadas? Porque você está falando da aquisição da leitura, então eu imagino que você vai procurar métodos de leitura para adultos dislexos. Então, por exemplo, eu imaginei dois capítulos aqui, um capítulo mais introdutório e um segundo capítulo fechando um pouco mais esse assunto. Repito, eu não tenho acesso ao seu projeto de pesquisa, então eu tenho aqui o seu título, mas eu não tenho a delimitação do tema, não tenho os problemas, não tenho os objetivos, então eu estou falando de uma maneira bem abstrata. Para você começar a escrever, o primeiro capítulo, como eu coloquei aqui, a dislexia em pessoas adultas. Então você vai ter que explicar o que é dislexia. E aí você vai começar a explicar. A dislexia foi descoberta, ela possui essas características, etc, etc. Agora, para você colocar a mão no papel mesmo e começar a escrever, antes disso você precisa fazer uma pesquisa bibliográfica. Então você vai precisar fazer uma pesquisa bibliográfica em que você vai baixar esses materiais, livros, artigos, reportagens, enfim, você vai primeiro construir o seu acervo e aí você vai começar a fazer os fichamentos. A prática do fichamento é muito importante nesse sentido. Então se você não sabe fazer um fichamento, assiste aqui no canal como fazer um fichamento para que cada artigo que você pegar, você possa ir fichando e separando aquelas informações que são mais importantes para depois você apresentar no seu trabalho. Então você vai baixar esse material, vai fazer a leitura, seja a leitura corrida ou seja uma leitura mais apurada em que você vai levantar essas informações para que depois você possa começar a escrever. Não queira ir lendo e escrevendo ao mesmo tempo porque você só vai perder tempo. Você vai se desesperar por conta da grande quantidade de informações e você vai se perder. Então leia artigo por artigo, selecione aquilo que é mais importante, salve aquilo no outro artigo, para que depois que você ter uma uma certa leitura, você comece a colocar no papel. Tudo bem? Dentro do TCC Agora Vai, que é o meu programa de orientação de TCC junto com o professor Fábio Gomes, nós criamos um passo a passo para que você possa fazer isso uma vez só, para que você não fique lendo, voltando, lendo, voltando, lendo, voltando. Você vai ler, vai selecionar as informações para colocar no papel e reescrever da maneira completa. Para isso, se você quiser ter acesso à nossa orientação, é só clicar no link que está aqui abaixo, tccagoravai.com barra aprovado e aí você vai ter esse passo a passo para você construir o seu TCC com muita qualidade, tá? Se você não quiser entrar no TCC Agora Vai, tá aqui as orientações que eu posso lhe oferecer. Faça a sua pesquisa primeiro, tá? Divida as suas tarefas. Primeiro eu vou fazer pesquisa, depois eu vou fazer os fichamentos, aí eu vou fazer uso desses fichamentos para realmente começar a escrever diante dos capítulos que eu escolhi para o meu TCC. Se esta dica foi útil, não se esqueça de deixar o seu like, compartilhar com seus amigos, é um imenso prazer ajudar no seu trabalho. Se cuida, um forte abraço e até o próximo.